LIDERANÇA CRIATIVA Para a vida de algumas pessoas Não refira quais são essas pessoas Também não importa Mas pode ser realmente desafiante Sim, eu acho que é uma escolha que nós nem temos Se sentimos que temos que liderar Ou seja, se sentimos que temos que mudar algo Acabamos por cair nesse papel de liderar Portanto, tem para mim muito a ver com o que nós acreditamos O que nós acreditamos que podemos contribuir no nosso planeta Temos um papel, fazemos parte de um sistema Temos que aprender a perceber esse sistema E a perceber o que é o valor que nós podemos acrescentar a esse sistema E é um pouco esta realidade que nos põe, acho eu, num papel natural Liderar E acho que a maior parte das pessoas tem etapas da sua vida Que efetivamente quer liderar Porque percebeu que tem que mudar alguma coisa de concreto Para tornar a vida melhor, se calhar para si Mas também para outras pessoas à sua volta E eu acho que o nosso sistema, a nossa sociedade Vive um bocadinho deste esforço que muitos de nós fazemos Naqueles momentos onde estamos a liderar O que é que é liderar? O que é que é ser criativo? Essa é uma excelente questão Liderar, no fundo, tem a ver com essa perceção De que há algo que temos que mudar Mas também de que conseguimos ter um sistema de pessoas Que nos podem ajudar a fazer esses passos E não podemos fazer sozinhos Isto também é muito importante perceber Depois, a criatividade tem a ver com Não só as formas como nós conseguimos inventar essa liderança Mas também a forma como nós nos conseguimos ligar ao sistema Eu penso que a interdependência, se calhar, é uma das consciências mais agudas Que eu depreendi e percebi nos últimos anos Que é importante termos interdependências positivas E, portanto, todos termos um papel nesse sistema Em vez de sermos autónomos e não precisarmos do sistema Eu cresci numa etapa, digamos, jovem Como jovem, cresci num mundo onde a autonomia era importante E percebi que, efetivamente, o que é importante é conseguir interagir positivamente E construtivamente com outras pessoas para poder conseguir mudanças Isso não é fácil, não é direto E, ao mesmo tempo, é extremamente Dá-nos prazer de vida Quando conseguimos criar uma comunidade Ou participar numa comunidade Que está a conseguir fazer essas mudanças Que nós consideramos que são positivas Portanto, o que é que a nossa escola de liderança criativa faz Ajuda pessoas a perceberem Como é que elas próprias podem ser líderes de si próprias Portanto, como é que podem viver uma vida mais coerente com os seus valores E também perceber o que é que são as suas barreiras E tentar compreender como superar as barreiras E, por outro lado, focamos-nos em um conjunto de ferramentas muito, muito poderosas Que nos ajudam a liderar de uma forma mais eficaz no sistema Portanto, é este o mundo em que eu estou neste momento a tentar aprender Liderança é empoderamento? Liderança é assumir aquilo que está disponível para nós assumirmos como nosso Ou seja, se eu vejo que no sistema é necessário uma mudança Para fazer com que as pessoas estejam melhores Eu vou buscar o poder que eu preciso para poder fazer essa mudança acontecer Ou nós vamos buscar A Lívia é arquiteta E, no fundo, conseguiu juntar e trazer esta também liderança criativa Para o seu trabalho Sim, tive 25 anos a trabalhar na área dos edifícios e das cidades E, nesses anos, consegui provar que aquilo que os nossos antepassados tinham já desenvolvido Fazia sentido hoje ainda, a nível, por exemplo, dos edifícios serem sustentáveis Não precisarem de utilizar energia para serem confortáveis Não precisarem de utilizar muita água Porque a água da chuva também é aproveitável A Lívia é arquiteta e conseguiu, de alguma forma, unir a liderança criativa no seu trabalho É verdade que isso aconteceu? Comecei por aí Tive, provavelmente, 25 anos a trabalhar no setor da construção Comprovámos que aquelas formas de construir de há 300 anos atrás e mais para trás Faziam todo o sentido de adaptar aos dias de hoje Porque tinham muitas das respostas que tínhamos esquecido com a revolução industrial No fundo, os edifícios podem ser amigos do clima e amigos das pessoas E essas tecnologias são passivas Não são necessariamente as mais recentes ativas que podem ser adicionadas Mas, no fundo, essa capacidade de lidar com o clima de uma maneira mais interativa Resolvia muito daquela problemática de consumo de energia Que nós temos num planeta onde, neste momento, quase 40% da energia é consumida nas cidades por edifícios Ou seja, não faz sentido se os edifícios em climas como o nosso podem consumir, se calhar, um décimo daquilo que estão a consumir hoje E consegui provar isso, mas não consegui contribuir o suficiente para a mudança de mindset Ou seja, tive a possibilidade de trabalhar também com muita da regulamentação europeia Que sentou nos nossos edifícios as bases de monitorização para saber que funcionava E tornou os novos regulamentos adequados, mais adequados daquilo que se pretende Que é um planeta que consome menos recursos finitos Ao mesmo tempo, não foi imediato o abraçar destas soluções por parte do setor da construção E aí percebi que o que eu precisava de aprender mais Era nesta área de como é que podemos mudar mentalidades Como é que podemos tornar prática comum aquilo que faz sentido para a sociedade Em vez de estarmos a trabalhar sempre numa lógica de Ah, faz-se assim, continuamos a fazer assim Não, faz-se assim, se calhar é preciso mudar E agora está tudo no sítio certo As tecnologias existem, as soluções existem A escassez ajuda a que as pessoas se consciencializem Que a energia, por exemplo, a água não são infinitas E portanto estou muito a abraçar este desafio De compreender como é que mudamos mentalidades Lívia, resistências, podemos chamar-lhe assim, não sei Mas a verdade é que podemos sentir em muitos momentos Em diferentes áreas do conhecimento Que a sociedade tem algumas resistências Ou algumas pessoas em forma de sociedade Um grupo talvez Criam estas resistências que não facilitam a mudança Mudar é sempre sair de uma zona de conforto Mesmo que esse conforto seja extremamente desconfortável É o nosso hábito E sabermos que do outro lado Aquilo que não conhecemos pode ser melhor É naturalmente um desafio muito grande É consciência, mas também é um desafio grande Mudarmos os nossos hábitos E como eu vivo toda a minha vida nesse espaço Do limiar, da mudança De tentar melhor De tentar perceber o que é que pode ser melhor Pode chegar a mais pessoas Porque hoje nós continuamos a ter pobreza Continuamos a ter fome no planeta E temos por outro lado um grande desperdício Portanto não faz sentido aceitar o status quo para mim Nunca fez E por isso tentar mudar todos os dias qualquer coisa Acho que é uma boa prática para nós todos Mantém-nos ágeis Mantém-nos capazes de abraçar aquilo que faz sentido Quando faz sentido E como é que a Lívia tem Ou contorna no seu trabalho, na sua vida Estas resistências Precisamos aqui de algumas dicas maravilhosas suas Às vezes não se contorna Às vezes desiste Mas os meus filhos também dizem que eu tenho muito grit Grit é não se desiste Até ao fim Alguns se calhar têm que desistir Mas quando uma coisa faz sentido Não se desiste Isto é a minha regra de ouro Não desistir Se faz sentido temos que mudar Não é deste lado, é daquele Não é com aquela pessoa vamos tentar o outro Eles não querem Vamos ao grupo mais largo Mas não se desiste Voltando e para finalizar aqui ao tema da liderança criativa Que no fundo foi os temas que escolhemos para desenvolver aqui E tendo em conta que estamos aqui no ambiente do feminino Da mulher, não é? Neste Women Economic Forum O que é que teria para dizer neste contexto E a mulheres que têm essa vontade de transformar E ainda de alguma forma estão escondidas Ou dentro de si próprias Ou até em contextos em que não têm essa vontade E essa exposição para se tornarem Ou essa vontade também no fundo Porque acaba de ser uma escolha de se tornarem invisíveis Eu devo dizer que não tenho muita Tenho muita compaixão Para tudo o que não funciona na sociedade E portanto motivo-me para alterar Estados que não são justos, equilibrados Resilientes, positivos Como queremos dizer Não aceito uma posição de vítima Acho que nós não devemos aceitar Nenhuma de nós, nenhum de nós Deve de aceitar um papel de vítima Ou seja, quando as coisas não estão bem nas nossas vidas Ninguém nos tira poder Quer dizer, a não ser que nós queiramos aceitar Que o poder não é nosso Nós precisamos de No fundo, o importante a dizer isto é Somos pessoas E eu acho que somos pessoas acima de ser mulher ou homem Somos pessoas, temos um papel Porque só estamos cá porque fazemos parte deste sistema E temos que tentar perceber qual é o nosso papel E temos que tentar No fundo Ter essa experiência de ter o nosso papel De maneira mais plena possível Porque dá-nos muito mais prazer de vida Dá-nos muito mais capacidade de interagir com pessoas Eu adoro pessoas E quanto mais pessoas eu consigo interagir Mais feliz eu estou Porque mais uma coisa aprendi hoje Ou mais há Há uma atitude diferente Há um pensamento diferente Nunca tinha pensado nessa perspectiva Portanto, as pessoas dão-nos uma riqueza E é um recurso renovável Portanto, como nós estamos habituados a ouvir O energia, tem o sol Que é um recurso renovável Há água renovável Há água da chuva Mas nós também temos imensos recursos renováveis A nossa compaixão A nossa curiosidade A nossa coragem São recursos renováveis Não há limites Àquilo que podemos Interagir com outros Através destas energias A energia da curiosidade É uma energia poderosíssima E liga-nos ao propósito A energia da compaixão Liga-nos ao sistema Às outras pessoas Às outras pessoas Às uma visão E a energia da coragem Liga-nos à ação Portanto, nós Podemos, efetivamente Mudar coisas Através da nossa coragem E temos que explorar isso Todos nós temos esses recursos Temos que contactá-los Perceber onde é a questão O que é que significa para nós O que é que precisamos Para eles florescerem E todos nós Temos esse poder, não é? Essa escolha, se calhar? Eu acho que sim Eu acho que todos nós Temos o poder De ter uma vida Com dignidade E trazer mais dignidade À vida das outras pessoas E mais prosperidade À nossa sociedade À nosso sistema Gratidão Por esta partilha Também eu, gratidão Obrigada, Vera Obrigada A todos vocês Que nos acompanham E seguem aqui no canal De Mindala Televisão Não se esqueça Se gostou desta informação Deste conteúdo Que aqui partilhamos Coloque o gosto neste vídeo Já agora partilhe-o Porque não Nas suas redes sociais E também Se ainda não o fez Subscreva o nosso canal É muito importante para nós Esse vosso apoio Da minha parte Continuamos a ver-nos por aqui Até já Tchau Inscreva o nosso canal